Por que o Storm for Storm? Me dizem isso, é, vem a tempestade, depois da tempestade vem a camarinha Eu me apoio mais nos seus vídeos que a mulherada gosta É, tu vai apanhar? Mesmo assim com esse cabelo Foi quando eu sequei? Hoje tá meio Neymar Foi porque eu sequei? Eu tô doente O Ricardo tá mal pra caramba, tá trabalhando de casa Nem faz a barba, olha que absurdo Tô com ciruzite, ciruzite fera, tive que ir no hospital Ele tava com a máscara, ele tava com a máscara do, olha eu com Pano de prato no ombro, ele tava com a máscara do Michael Jackson Porque eu tava com medo dele passar coisa pra vir e não seria legal Como você tá se sentindo como pai? Todo mundo me pergunta isso em todos os vídeos Ah, legal, umas nuvens Meu senso de responsabilidade é muito maior agora Tô muito mais preocupado com a vida, o futuro da vida É verdade, né? Como muda a cabeça, né? Quando eu era solteiro eu não tinha preocupação nenhuma Eu podia pular de emprego, aí casei e piorou Aí tivemos cachorros, gatos E agora que a vida não vai arrumar de jeito nenhum Mas é outro esquema agora As prioridades mudam, né? As prioridades mudam, né? E ótimo, nossa, e a Vi é fantástica A Flávia é fantástica Tá um sonho Tá um sonho Tá ele muito tranquilo tudo Muito ocupado, todo mundo É, a gente não para, não para E eu não me dei conta Como os bichos iam dar trabalho Assim Não que eles não dão trabalho É coisa simples, limpar, né? As necessidades, comida, água Mas assim, a coisa pequenininha que leva Parte do seu tempo E eu, ai meu Deus Agora que dá pra ver o tanto de bicho que a gente tem mesmo, sabe? Como uma criança adiciona Então ele tá em casa, a gente tá almoçando super tarde Hoje eu vou fazer Tchau, voltar a trabalhar Eu vou fazer hoje um almoço estilo americano É um café da manhã, na verdade Que eles fazem panqueca, ovo e bacon E eu comia isso na minha escola Às vezes eles faziam ao invés do almoço Comida de café da manhã Minha irmã tava com vontade de comer panqueca Então eu tô com essa massa aqui É super fácil Essa aqui você só adiciona água Tem algumas massas que você compra, não No supermercado que você tem que pôr leite, ovo Mas essa aqui é só colocar água E ela fica fofinha assim Ela é um pouco mais doce Ela tem um fundinho de doce assim Não vai açúcar, não vai nada Mas se você passa uma manteiguinha Um mel assim em cima Ou então um syrup que eles colocam aqui Fica uma delícia Eu vou fazer um bacon Eu tô com bacon congelado aqui faz muito tempo No congelador Eu nem sei como eu vou descongelar Não é uma comida absolutamente nada light Esses dias tem estado muito frio, gente Muito, muito frio Aqui é coisa assim de menos 35, menos 34 Menos, muito, muitos graus E não dá pra sair de casa Você vai um segundo lá fora sem a luva As pontas do seu dedo congelam Uma coisa sem igual Eu tava precisando ir no Walmart Fazer compra assim de pão, leite, essas coisas E mistura Coisa pra casa mesmo E eu percebi o quanto De comida ainda que eu tinha nos armários E no congelador Que normalmente se não tivesse tão frio Eu já teria saído pra comprar mais Então eu tô tentando usar o que tem aqui Apesar de não ser o mais saudável Eu quero usar pra não estragar Não jogar fora E começar a comprar realmente o que precisa mesmo E não acumular Tô parecendo acumuladores no armário aqui Então eu tô tentando usar tudo primeiro Pra depois ir lá comprar mais Igual essa aqui Assim eu tenho Só que ela tá bem grudada já De óleo Eu não consigo limpar Também paguei 10 dólares De uma vez Anos atrás Ela fica bem fofinha É uma delícia Essas panqueças Tem que esperar fritar mais um pouquinho Pra ela ficar grossinha Ah Tem água na boca até Eu virei E é assim que ficou Eu não gosto de muito torradinha Na verdade Nenhum tipo de comida eu gosto de torrada Eu gosto de mais branquinho Assim ó Rapidinho Assim Acho que dá até pra deixar menos tempo Aí eu vou colocar ali E vou tampar pra ir não esfriando E agora eu vou fazer várias Depois faço o ovo e o bacon As últimas panquecas Sempre ficam as mais bonitas Porque a gente pega a mais prática De fazer Fica super redondinha e tal Tentar virar Sem fazer meleca Vamos ver É mais ou menos Está mais redondinha Agora Quero mostrar pra vocês Como eu faço o bacon Eu aprendi na Ana Maria Braga Faz muitos anos Eu até fiz uma pizza de bacon Com alface Eu ponho o link aqui embaixo pra vocês Que eu já mostrei como fazer isso Mas você coloca o papel toalha embaixo Num prato assim Coloca o bacon em cima E coloca o papel toalha por cima E coloca uns 5 minutos Na verdade você vai vendo Quanto tempo você quer Porque depende De quanto torrado você quer o bacon também E coloca no micro-ondas Ele fica bem mais sequinho E não dá tanto cheiro na casa Principalmente agora que é inverno Deixa eu mostrar ali lá fora pra vocês Olha como que está Puro gelo E agora que é inverno A gente não consegue abrir muito as janelas Então quanto menos cheiro de comida na casa Melhor Daí eu coloco no micro-ondas por 5 minutos Aí eu mostro como que fica Aí está vendo como vai ficando o bacon Tem algumas partes ali Que acho que dá pra ficar mais torradinho Acho que fica mais gostoso Então eu coloco mais uns 2, 3 minutos E aí fica Aqui dá pra ver Esse aqui já está bem crocantezinho Mas fica gostoso Não fica tão maravilhoso Quanto na frigideira Frito, né Mas pelo menos Aí se sai mais a gordura Fica um pouco mais saudável Pra gente se enganar Aí assim que fica o prato Tem a panqueca aqui Você passa uma manteiga Olha que delícia Nossa, me dá água na boca O meu ovo eu gosto de molho Olha como o bacon ficou bem sequinho Vocês não tem noção Tanto de gordura que sai no papel toalha Eu estou usando esse agave néctar aqui É um mel de agave Ele é mais natural Tem gente que usa um syrup Minha mãe que achou aqui quando ela veio Põe um pouquinho assim Aí vocês vão falar Nossa, doce com ovo com bacon É e é uma delícia É maravilhoso Uma das perguntas que eu recebo frequentemente É que tipo de música que eu gosto e tal E eu já falei isso em outros vídeos Que eu sou super eclética A gente entrou no carro Tava tocando um Zezé de Camargo e Luciano Animal Que eu tenho um CD gravado do Brasil E tava tocando Zezé de Camargo Então uhul Bem alto Olha toda a vizinha se ouvir Tirando neve aí Olha a situação Olha a altura da neve aqui Bizarro Ai, eu amo essa música Canta, fala, canta Olha, olha aqui Outro vídeo, Fê Se esse frio aqui não é Ó o busão, ó o busão da cidade É difícil ver ônibus aqui Nossa, eu nunca vi ônibus aqui Ele sempre para O pessoal perguntou se Não é difícil morar assim no frio Se não dá meio deprê e tal É, às vezes dá, né Fê Às vezes dá A Fê ficou aqui dois meses Tá ficando, né, dois meses E ela teve um Como te fala? Um gostinho, né De como é E às vezes é difícil Principalmente porque Escurece quatro e meia da tarde Então quando sai sol Assim tá sol hoje Tô super bonito Olha lá Tá lindo E quando tá sol é melhor Mas tem dia que é punk mesmo Assim a gente Ah, tipo ontem, né É É, foi complicado Ó, olha a Nini Olha a Nini E dormiu Minha porcina Foi assim a porcina Vitória Porcina Vitória Ai, que soninho I love you Ai, o sol Ó, tá bonito atrás de você aí Estamos aqui na Uta Beauty E vamos atrás de lá que tá vindo o carro Nós ganhamos Nós ganhamos, não Recebamos o cupom, né, Fê Quanto? 20% 20% De tudo E a Fernanda Fala que você ganhou, Fê Ah Não chama de Fernanda Não, eu falei É que eu me refiro a você Como Fernanda Daí quando eu falo Quando eu chamo você Eu falo Fê, sabe? Ok, tá perdendo Vamos entrando Porque tá frio Tá frio Ví, tá cobertinho Puxa Puxa O que que você ganhou? Não dá pra abrir mais que isso Oh my goodness O que eu ganhei? Ganhei um gift card de 30 dólares E aí Dos amigos da Flabinha É super legal Meu, super amigos Porque, né, não tinha nada a ver com isso E tô ganhando presente E... Você tá atrás do que? Eu queria uma paleta Aqui é uma paleta nude Nude Ela tá debatendo Entre comprar a Naked Né, Fê? Debatendo é bom, né? Mas ela tá contemplando a Naked Ou alguma da NYX Né, Fê? Que ela quer uma paleta Provavelmente eu vou pra da NYX Porque é mais barata E aí eu posso comprar mais coisa É, e daí tem mais opção Bem mais barata A Naked é maravilhosa Mas tem muitas outras marcas Que tem um monte de sombra neutra mesmo Que vale a pena também A gente mostra as comprinhas delas pra vocês E a gente fala o que vale a pena ou não E aí O problema é Será que ela arranca tudo isso? É, e tirar, Vitor Vamos tirar, né, pra lá Peek-a-boo Porque senão ela esquenta demais Tem que sempre tirar as cobertinhas Ai, que princesa Olha o que eu achei Quer dizer, na verdade Foi a Fê que achou Um espelhinho Por 99 centavos A coisa mais fofa De borracha Achou Achou Eu não peguei Bolsinha, sacola, nada Daí eu tô colocando as coisas que eu quero aqui no carrinho E uma coisa que é bem cultural Assim, que eu fico pensando No Brasil a gente tem essa mania assim De tomar cuidado pra mostrar Assim, olha, eu não tô roubando Você chega no lugar Você dá a sacola pra amarrar Essas coisas É uma cultura tão de roubo E não deixa eu sair do mercado Sem nada Fora da sacolinha Porque ela acha que As pessoas vão achar que eu tô roubando Porque não tá na sacolinha Então, e você sabe E eu tenho isso na cabeça E aqui ninguém tá nem aí Eu entro no Walmart De qualquer lugar Eu fico Ó, eu tenho tal coisa na Manis Ok É uma cultura tão diferente E isso até hoje eu não perdi Aquele dia da fralda Ela só pôs a etiqueta Porque você pediu Verdade Quando eu fui trocar a fralda Eu entrei com a caixa no supermercado Daí eu queria comprar outras coisas Daí eu falei pra mulher Mas a hora que eu for passar no caixa Ela vai pensar que Né, eu comprei daqui Dela Não, não se preocupa Aí ela pôs uma etiquetinha Mas ela não tava preocupada em Assim Pensar que eu ia roubar Ou queria roubar alguma coisa Olha essas sombras Eu nunca tinha visto Que sombra? Ai, que linda Que linda Essa daí tá linda Uma rosinha Linda mesmo Quanto tá? Quanto tá? Olha atrás Vê se tem preço 3 dólares No way Yes, way Nossa, que lindo Nossa, tá muito linda Eu tô tão por fora, Fê Com essa onda de maternidade Eu não tenho feito compras Não tenho saído em loja de maquiagem E tô meio por fora Uma coisa mais linda que a outra Ah, eu gostei, acho que eu quero uma dessa Nossa, tá super linda Você vai querer a rosa? Não, não, Fê Você tem prioridade Aqui eu posso voltar Aqui eu posso voltar A hora que eu quiser Nossa, tem tanta coisa nova Olha essa paleta Olha essa paleta que linda Da NYX Chama Be Free Deixa eu mostrar pelo espelho Que dá pra ver Olha as cores Tem duas fileiras de marrom Roxinho, azulzinho Tá na promoção Pela metade do preço Muito legal Nossa, as coisas da NYX Essa daqui tá super linda Chama NYX Butt Naked Super, super linda Só que tá mais carinha essa Do que as outras E a minha princesinha O que que fez? Número 2 É, eu fiz o número 2 Eu sentar na cadeirinha Saí na rua E eu fiz Faço sem vergonhice Fico fedidinha Vamos trocar, nenê? Vamos Tá aprendendo já sobre maquiagem? Ó, essa é boa, essa é boa Tá bom? Tá bom? Te amo, viu? Nós estamos aqui no Walmart Pela primeira vez A gente já deu a maior volta Estamos já quase no fim Eu vou comprar A Baby Kale Spinach Das Baby Kale Spinach, eu quero couve Ah, essa aqui, ó Kale Greens Kale Greens Que dá pra... Olha a situação Estamos acabados Isso aqui é coisa pra mim E pra Fê Pra ela levar pro Brasil, né Fê? Aham Eu acho que eu tenho que levar uma círculo lá Minha mãe até coisa de limpeza Ela quer De limpar a banheira, né Fê? Na cara Vamos ver se a gente consegue passar aqui Iiii Ela tá adorando O cinto de segurança Tá lambendo Que nem uma doida A primeira vez A primeira vez da Vi Num Walmart Uhul Gente, é muita, muita coisa aqui Pior que a gente tem uma lista de coisas E a gente passa e esquece E tem que voltar Pegamos a maionese E... A gente tá morrendo de fome A Vi Já daqui a pouco tá com fome É um barato Ela faz sempre o número 2 Nas horas menos inusitadas Assim Menos esperadas Digamos assim O lacinho dela tá tudo caído Tudo pro canto Só que minha mão tá gelada Não tenho coragem De arrumar O lacinho Já deu a cota do lacinho Não precisa mais Arrumar Fevereiro é Dia dos namorados Aqui Valentine's Day Então tem um monte de coisa De Valentine's E é isso aí Vamos pra casa, filha? Pra mamar? Hum Na verdade Eu já tô mamando a mamãe Então vambora Gente, a nossa mão aqui Fica a coisa mais horrível Da faixa dessa terra Parece que a gente tem 90 anos Olha, olha a mão da Fê Que horror De tão seca Bom, a gente tá aqui agora A gente trocou de roupa já É... A gente foi na outra Vou mostrar rapidinho aqui As coisas que a Fê comprou Hum Olha, lembra que a gente mostrou Lá na prateleira Aquelas brilhantes Ela comprou uma paleta da NYX Que mais, Fê? Esmalte Despelhinho Várias coisas Fez a festa, né? A gente tá aqui Na bagun... Tô olhando atrás ali, ó Vou lembrar o que você tá falando Nossa, o background tá bagunçado Olha a serelepe aqui Que não para A gente tá se preparando Vou mostrar aqui pra vocês um pouco Que a gente vai fazer um vídeo De comprinhas E vai falar um pouco Das lojas que a Fê prefere Né, Fê? É verdade O bom é que a visão dela Que vende fora É diferente da minha Porque eu já tô um pouco Acostumada aqui E tudo Gente, várias ofertas Coisas muito baratas Que valem muito a pena Eu comprei bastante coisa legal Então a gente decidiu Fazer um vídeo só de comprinhas O que ela fez de comprinha E algumas lojas Que ela indicaria Se você... Alguém vier viajar pra cá Ou se algum amigo de vocês Vier viajar E você pode fazer Já umas encomendas Então eu espero Que vocês tenham gostado De passar um dia com a gente Fiquem ligados já No próximo vídeo Ou próximo Porque eu tenho outro vlog Gravado já Que a gente posta Esse vídeo de comprinhas Tá bom? Um beijo enorme Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau, baby Ela tá encantada com a árvore That's good Uma boa compra Ela no meio da galera Tchau Tchau